Alô galera do YouTube, tudo bom com vocês? Bom, comigo graças a Deus está tudo bem, espero que esteja bem com vocês também. Bom, primeiramente quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, obrigado por essa força, aqueles que não se inscreveram, se inscreve aí, tá bom? Para dar uma força também no canal, manda aquele like também, comente, entendeu? Se eu não responder na hora, com certeza eu vou responder depois, tá bom? Bom, hoje eu vou passar para vocês pacote de ritmos nordestinos, tá? Parece que se eu não me engano é o número 3, já passei o número 1 e o número 2, esse vai ser o número 3. Por que ritmos nordestinos? Porque eu faço uma mistura, tá bom? Pego brega, forró, todo estilo de axé, né? E misturo e coloco numa pasta, tá bom? E fica difícil de eu separar ritmo mais detalhado, específico, não fica mais complicado. Eu faço esse pacote, tá bom? Não, assim, teclado específico, para qual teclado é? Infelizmente, não sei te informar, entendeu? Infelizmente, eu quero que peguem todos os teclados aí, no caso, que você estiver usando, eu fico torcendo que funcione para vocês também. Eu vou fazer um teste aqui no meu Yamaha 770, tá bom? Vou fazer uma demonstração, tá? São 25 ritmos, não vou fazer a demonstração de todos os ritmos. Eu vou pular para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? E para baixar o pacote, ele vai estar lá abaixo, lá na descrição, lá, né? Vai estar o link abaixo do vídeo, beleza? Então, galera, desejo boa sorte para vocês aí. Não sei se vocês estão reparando, eu estou tentando melhorar o som aqui, né? Não botei o microfone, porque, infelizmente, eu fiquei esse tempo sem mandar nada para vocês, porque aqui estava tendo muito barulho, entendeu? Estava saindo tudo no áudio, tá bom? No vídeo. Então, desejo boa sorte para vocês aí. Agora, a gente vai para a demonstração. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.